Espera, abre, 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 vamos pra 3? Pra 3! Ih, olha lá, ó! Se liga! Fez de 3, olha o que ele fez nesse dia, ó! Ó! Lembrando Lebron James, hein! Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E eu estou com o NBA 2K16, com o CJ, o armador do Minnesota Timberwolves. Galera, estamos chegando praticamente no meio da temporada aqui com o CJ. Não vai demorar muito pra gente atingir os playoffs aqui novamente, que aí o bicho pega. Vocês sabem como é, beleza? Vamos lá! Dando uma olhada aqui rapidinho como é que tá a briga pelos prêmios da temporada, né? MVP, o CJ vai liderando, 32 pontos por jogo, quase 9 rebotes por jogo. Quase 12 assistências por jogo. 2 estilos, 2.2 bloques por jogo. Crispou na segunda colocação aqui do MVP com 22 pontos, 5 rebotes, né? E 12 assistências. Kevin Durant na terceira colocação com 27 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Kevin Durant sempre se mantendo. Anthony Davis com 24 pontos, 13 rebotes e 2 assistências. Quase 3 bloques por jogo. E o DeAngelo aqui na última colocação por MVP. Dando uma olhada também aqui onde o CJ também está disputando o prêmio de defensor do ano. O Anthony Davis vai liderando como sempre. Ou ele ou o DeAndrea Jordan, né? CJ na segunda colocação, cara. Seria muito legal se o CJ conseguisse também ganhar o prêmio de defensor do ano. Então vocês podem ver ali em cima, ó. Ele tem duas estrelas de defesa. Então os próximos atributos eu vou melhorar a defesa do CJ pra ele aí brigar pelo título definitivamente. Beleza, galera? Conferência Oeste. Foram já 35 jogos na temporada. E estamos ali com 28 vitórias e 7 derrotas apenas. Estamos muito bem. Obrigado aí na Conferência Oeste. Estaremos enfrentando aqui o Los Angeles Lake se a temporada terminasse hoje, né, cara? Então, muito bem, o Minnesota. Do lado o Leste, Chicago Bulls vai liderando 22-8. Cleveland com 23-11. New York Knicks com 19-14. Cara, a Conferência Leste está bem desnivelada, hein? Os times estão perdendo muito. Bom, antes de ir para o jogo, vamos lá. Mais uma sessão de treino. Como eu falei para vocês, eu estou buscando treinar muito. Eu quero passar de 90 de overall finalmente. Então, mais uma sessãozinha de treino aqui bem rapidinha, bem aquela suave. Vamos ver qual vai ser o treino que vai mostrar. Se for aquele 5 contra 5, eu vou cortar e vou mostrar outro treino para você, beleza? Vamos ver então quando o treinador chamar. Vamos, treinador? É, galera. Foi aquele treino de 5 contra 5. Não teve muito o que mostrar. Então, eu vou mostrar esse treino aqui de reflexo. Vamos lá. Tem que apertar aqui, analógico, direito ou esquerdo na direção que a luz aparecer. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Isso aqui é bem tranquilo de fazer. É um treino de reflexo para ver como é que é o nosso reflexo. Vamos lá. Em cima. Esquerda. Vai. Porra. Direita. Toma. Em cima. Não. Ai, era quando ela lascou. Não. Ai, meu Deus. É o esquerdo. Vai. Isso. Direita. Vai, garoto. Embaixo. Vai. Em cima. Não é tão fácil quanto parece, hein? E o sujeito está demorando a responder aqui no controle, mano. Em cima. Vai. Ai, 10. Esse aqui é meio complicado, hein? Eu estava jogando com o controle de Xbox até há pouco tempo. Agora eu estou com o de Playstation, né, mano? Os botões ficam todos embaralhados na cabeça. Mas vamos lá. X. X. Ai. Triângulo. Ai, meu Deus. Triângulo. X. Quadrado. Triângulo. 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 Ai, quadrado. 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 Bola. Quadrado. 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 Isso. Está bem. Estou bem. Quadrado. X. Bola. Ai, errei. Triângulo. Triângulo. Bola. Ai, errei. Caralho. X. Errei. Não acredito. Bola. Ai. Bola. Ué. Não está indo, velho. Triângulo. Quadrado. X. Ai, tem que ir mais rápido. Triângulo. Quadrado. X. Ai, errei. X. Bola. Triângulo. X. Triângulo. Ah, acertei. 27. Está bom. Está ruim, não. Poste aí, galera. Se você já fez esse treino aí, poste aí quanto você tirou. O primeiro eu tirei 10 e o segundo eu tirei 27. O primeiro ali é meio complicado acertar no analógico, cara. Às vezes, teve duas vezes ali que eu errei para que lado que foi. Olha lá. 10 no reaction ali, né? E 27 ali nos olhos, né? Treino de reação, treino de reflexo, certo? 88 de overall. Está nada mal, hein? Esse jeito está crescendo. É sempre importante fazer os treinos para melhorar os atributos, certo? Então, partiu o jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí no templo sagrado em Boston, em Massachusetts. Acertei? Acertei? E falar isso, falar Massachusetts é difícil, mano. Ainda mais para carioca. É isso aí. Estamos aqui, então, no tempo sagrado em Boston. Izeia Thomas aí, camisa 4. Na minha casa, enfrentando o meu time de coração. Boston Celtics. A bola vai subir para mais um jogo da NBA. Simbora. Calma, olha o Izeia. Izeia vai sofrer hoje, hein, Izeia. Vambora. Andrew Wiggins. Volta, vem. Ai. Caiu, o remédio foi perfeito, mas estava em cima da linha. Eu já ia gritar, mas estava em cima da linha. Izeia. Salinger. Olha o Salinger, ó. Salinger é McDonald's, hein? Olha o Salinger. Salinger é Burger King. Lá vem ele. De longe. Opa, bloqueado. Ai, então, pronto, foi, tal. A gente bloqueou e saiu saindo, cara. Segura. Ai, calma, calma, Towns, Towns. Segura. Passei. Não, 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 não. Marcou bem, Izeia. Olha. Bora, Towns. Sou mais você, Towns. Sou mais você, Towns. Ai, caiu o menino cidades, baby. Olha isso aí, ó. Opa, pirulito roubado. Vambora. Roubaram o pirulito da criança. Stunkey. Boa. Vamos, Wiggins. Andrew Wiggins. Alley up. Começando os trabalhos aqui. Profanando o templo. Zéia no giro. Não, 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 não. Olha o Zéia. Tá marcando bem, rapaz. Seguramos aqui no pochão, no pocho com ele, ó. Olha o Zéia, ó. Olha o Zéia, ó. Ó. Caiu. Muito pequenininho, né? Muito pequeno. Ah, não, não. Vamos achar. Ah, não, não. Pega ele. Ai, não caiu. Bora, 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 bora. Vamos, Smith. Segura o Wiggins. Wiggins. Picado. Andrew Wiggins? Passou, já foi embora. Lá foi Andrew Wiggins. Pedido de tempo, 17 a 11. Fizemos uma corrida ali de 3 e 4 nos últimos 5 minutos. Olha a resenha. Olha o Towns e Wiggins. Se liga. Avery Bradley. Bradley. Opa! Pirulito roubado da criança. Vamos embora, Smith. Vem. Vem, Smith. Bora. Josh Smith. Profanando o tempo. Desculpe. Profanando o tempo sagrado do basquete. Roubaram? Roubaram o pirulito. Bora, bora, bora. Vem. Não, não, não. Vou passar de novo, não, né? Já errei nesse passo no último jogo. Bora, pra 3. Pra 3. Cross. Isso, garoto. Olha o Marcos Smart. Marcos inteligente. Ficou no fake. Vambora. Vão ali. Não, vou ali. Para que esse passinho? Ai. Caiu. Tá bom. O importante é que caiu. Isaiah. Isaiah. Close over. Não, não. Ele tá marcando bem o Isaiah, mano. Wiggins. Vambora. Vambora. Andrew Wiggins. Caiu o Anthony Tauss. Tô fraquinho. Passa lá, Towns. No post, Towns. Vamos pra 3. Pra 3. Marca ele. O Santos que está cheio de jogador criado, né? Olha o Burger King. Sane de Burger King. Deu aro. Ah, não. Pega ele, gente. Ah, deu aro. Não, não acredito, mano. Não acredito nisso. Stokey. Vou passar lá. Vem, vem, vem. Isso. Isso, Stokey. Achei que tudo fosse passar. Mas o Stokey sempre... Vocês repararam que sempre compensa a bola do Stokey. Ele demora um pouquinho. Espera no momento certo pra passar. Uh, quase que eu roubei. Vamos roubar esse pro lito. Não. 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 Peguei. Bloqueado, baby. Bloqueado. Bloquearam ali o Burger King, hein? Mac. Ó. Tá cheio de jogador criado, Celtics, né, mano? Deve ser jogador de draft. Ó. Deu aro. Rebote é meu. Vambora, 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 vambora. Segura. Vambora, Josh Schmidt. Segura, Josh Schmidt. Vou passar aqui, ó. Vem. Vem, zona morta, baby. Vem, zona morta. Fake. Segura. Ai, não, não, não. Defendeu bem, defendeu bem. Calma. Fade away. Fade away. Caiu no fade away. Rapidinho. Bora rapidinho. Bora rapidinho. Close over. Uh. Passei. 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 Fui embora. Fui embora. Passei, então fui embora. Uh. Bandeja reversa. Que jogada linda. Bavinho Smart. Marcos inteligente. Chega nele. David Lee. Não, não deixa ele passar, não. Ai. Eu que não vou. Tá doido. Rapidinho. Bora, bora. Tem que ir rapidinho. Bora, bora, bora. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ah, rapidinho. Que eles estão desmontados. Calma, 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 gober. Ai, gober. Segura, segura, segura. Ai. Não, não, não. Gober, vai. Calma, gober. Calma, vou passar lá, gober. Levanta. Levanta, Josh Schmidt. Uh. 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 Profanando o templo em Boston. Profanando o T.D. Garden. Desculpe. I lay up. Olha isso, mano. Que bola do Josh Schmidt. Josh Schmidt tá jogando bem, hein. Josh Schmidt tá jogando bem. Onde está o seu Deus? Oba. Segura. Opa, ó, ó. Lockdown. Lockdown defense. Ali. Não pula, gober. Pula, gober. Sai do chão. Ai, olha essa jogada maluca, velho. Volta todo mundo, né? Olha isso aí, ó. Peguei. Ai, quase que eu peguei. Quase, quase, quase. Tacaque, contra-taque. Bora, 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 bora. Stucky. Solta rapidinho, Stucky. Vamos pra três? Pra três! Mais uma. Segura lá. Seja de calma. Olha a parede aqui. Não. Vonley, Vonley, Vonley. Vonley. Sai da frente! Olha essa enterrada na cara do Sunnit. Na cara do Sunnit. Ele tentou o Block. Maluco. Olha a parede do Vonley, cara. Que maravilha. Bate na massa. Olha, enterrada na... Meu Deus! Opa! Pira-lito roubado da criança. Vambora, Vonley. Levanta, Stucky. Levanta, Stucky. Olha a up aqui. Básica. Bora rapidinho, bora rapidinho. Towns. Vai no post, Towns. Post. Towns. Vai. Picado. Ai, Towns. Bora, Wiggins. Vem, Wiggins. Vamos pra três. Pra três! Release perfeito! Quem vem? Um. Duplo com as over. Não, 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 não. Towns. Passou. Ah, é pra enterrada. Tava pra enterrada, Towns. Marcação, marcação. Chega nele. Não. Não. Ai, deu aro. Vonley lá no segundo andar. Vamos, Wiggins. Vem comigo. Vem comigo. Ai, ai. Angel, mano. Falta dois é, Thomas. Bora pro ataque. Olha a bola rapidinho no Vonley. Calma, Vonley. Vem, vem. Vem que eu tô sozinho. Vem que eu tô sozinho. Wally Up. Mais uma. Boa, Gobert. Bora, Vonley. Para de reclamar, Vonley. Levanta. Calma. Segura. De outro lado. Vonley. Volta, volta. Pera aí de aqui, ó. Vem comigo, vem comigo, vem, vem, vem comigo, vem comigo. Uh. Olha esse, olha esse Spanko. Olha esse Spanko em pleno Tiddy Garden. Olha o Noa Vonley, mano. Que isso, velho. Opa, passou por cima do cara ainda. Olha essa ali. Olha isso. Desculpa, desculpa, Tiddy Garden. Desculpa. Desculpa. Errou. Errou, errou, errou. Bora, Gobert, Gobert, Gobert. Liga rapidinho, Gobert. Vem. Isso. Espera. Abre, abre. 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 Vamos para três? Para três. Ih, olha lá, ó. Se liga. Fez de três. Olha o que ele fez nesse dia, ó. Ó. Lembrando, lembrou o James, hein. Vambora, vambora. Cross, vem. Vem aqui, ó. Faz curtinho aqui comigo. Isolation. Um para cima do Marcos de Marte, ó. Uh, crossover. Passei já. Já passei. Uh. Olha, 52 mil fãs, velho. Que isso. Fim de papo no terceiro quarto. Que absurdo tá jogando o CJ. Que absurdo. 86 a 71. Bela vitória até aqui do Minnesota Timberwolves, hein. Vamos voltando para o último quarto. O time vai vencendo muito bem. Por 15. E fui para o banco, né. Fui para o banco. Será que eu volto só no meio do último quarto? Treinador, faz isso comigo não, treinador. Não faz isso comigo não. É, voltei só no meio do último quarto, hein. Mas a vantagem continua. Ai, não, não, não. Quase que eu voltei. Taos, passa lá, Taos. Vai, Taos. Menino Cidades foi para a bandeja. Oh, não. Cheguei a atrasar. Disse, boa. Deu aro. Bora destaque. Dá no Wiggins. Isso. Wiggins, segura. Vem. Pode vir. Calma, vamos dar um passinho para trás. Vamos para três. Para três! Meu Deus, cara. Não. Salinger. Deu aro. Boa, Taos. Salta rapidinho. Cadê? Quem vem? Wiggins. Não. Crossover. Uh! Crossover! Crossover! Caiu! Olha o que o CJ fez. Olha o que ele fez com o Isaiah. Olha isso, velho. Crossover. Boom! Se liga. Olha isso, cara. Em pleno TD Garden. Ele não respeita ninguém. Não respeita. Wiggins. Vem, Stucky. Abri aqui. Vem, 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 Stucky. Fake. Segura, 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 segura. Não, não, não. Ai, 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 ai. Vamos para dois lances livres. CJ. Vamos voltar, vamos voltar que está acabando esse jogo. A vitória vai ser nossa. Vamos marcar. Vamos roubar essa bola aqui. Será que dá? Será que rola? Opa! Pirulito roubado da criança e vamos para o show. Uh! 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 Bola roubada. Você já sabe o que vem. 110-88. Vai acabar o jogo assim? Vamos lá. Segura. Vamos chamar aqui a parede aqui do... Picovão. Vai, Picovão. Vai, Picovão. Picovich. Ai, achei que ia vir a enterrada, Picovich. Defesa. Williams. Já está a turma do terrão inteira aqui. Os dois times de reservas. Smart. Três. Olha lá. Bom, fui para o banco, faltando pouquinhos segundos aqui. O time vai vencer, 112 a 93. Vitória muito boa por quase 20 pontos, 19 pontos para ser mais exato. Olha aí, o Gobert, Schmidt, Vonley, Wiggins, todo mundo no banco, na resenha. É isso aí, que bela vitória aqui do Minnesota fora de casa, hein? Profanaram o tempo sagrado do basquete. O Tudy Garden, a minha casa. 112 a 93. Vitória muito boa. Que espetáculo deu hoje o CD. Galera, já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, hein? Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. 51, boa ideia. 51 pontos, 6 rebotes e 12 assistências. 21 de 30. Olha a linha de 3 pontos do CJ, que terminou muito bem na linha de 3 pontos. O moleque detonou, cara. Jogou muito bem. Eu mudei meu arremesso, mas logo menos eu falo um pouco mais para vocês qual é. Olha só, 5 de 7 na linha de 3 pontos. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Fui.